Só preciso de dinheiro pra comprar um mer Um leite das crianças e os moldes da mulher Correr cê é só fé, só fé, só fé Correr cê é só fé, só fé, só fé Vem com a lombada do vaqueiro Repertório atualizado, meu filho chama na bota e vem Arriba! Abri meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós com a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deus rejou nas crianças, eu pusei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Só preciso de dinheiro pra comprar um mer Um leite das crianças e os moldes da mulher Correr cê é só fé, só fé, só fé Correr cê é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar um mer Um leite das crianças e os moldes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Portão do Arrocha Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deus rejou nas crianças, eu pusei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os moldes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os moldes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Paredão Xavier Paredinha treme treme Ricardo Paredão Tamo junto Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Saudade da morena Coração Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena Mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena Mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Vem, amor Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui Não dá saudade da morena Coração doeu Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena Mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena Mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Vem pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem pro seu vaqueiro Filhos Produções A marca do sucesso Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado Sábado O pau quebrou Hoje nós voltamos Pegado Bate do pé de serra Embaixo do juazeiro Mexeram o boi na praça Da carne Subiu o cheiro Tem velho E tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cana Tira gosto Monta assim Farra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas aqueijada É vaqueijada A galera do interior É diferenciada Vaqueijada É vaqueijada Farra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas aqueijada É vaqueijada A galera do interior É diferenciada Vaqueijada É vaqueijada Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Sábado O pau quebrou Hoje nós voltamos Pegado Bate do pé de serra Debaixo do juazeiro Fecheiro Boi na brasa Da carne Subiu o cheiro Bem velho E tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cana Tira o bolso Com toicinho Farra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas aqueijada É vaqueijada A galera do interior É diferenciada Farra queijada É vaqueijada Farra na cidade É bom Praia pagode Balada Mas aqueijada É vaqueijada A galera do interior É diferenciada Vaqueijada É vaqueijada É bom Pocair Escai É bom 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 Nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra cuidar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia É agora pra correr, já tem uma batisteira Com mulherão da zorra, minha dupla perfeita Essa morrina me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só pra eu e você Eu e você, eu e você Essa morrina me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só pra eu e você Eu e você, eu e você Nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra cuidar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas sem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira Com mulherão da zorra, minha dupla perfeita Essa morrina me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só pra eu e você Eu e você, eu e você Essa morrina me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só pra eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você A vida de um vaqueiro É fácil de contar Prepare, eu vou falar Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado E o juiz valeu um boi E o baqueiro sai animado E o juiz valeu um boi E o baqueiro tá preparado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado A vida de um vaqueiro É fácil de contar Prepare, prepare, eu vou falar Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado E o juiz valeu um boi E o baqueiro sai animado E o juiz valeu um boi E o baqueiro tá preparado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado Com a luva na mão, a balaiado Na pista ou a pera e eu vou entrar pro lado Joga na lombada do baqueiro Arriba! Segura o baqueiro! Pego a minha high-look, eu saio na sexta-feira Passou o fim de semana, tudo na zoeira Tomando whisky, red, vou com as gata top do meu lado Playboyzinha famada, eu sou moral misturado Pego a minha high-look, eu saio na sexta-feira Passou o fim de semana, tudo na zoeira Tomando whisky, red, vou com as gata top do meu lado Playboyzinha famada, eu sou moral misturado Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho de doutor Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Pego a minha high looks, eu saio na sexta-feira Passo o fim de semana, todo na zoeira Tomando uísque red e vou com as gatas top do meu lado Playbozinha famada, eu sou moral estourado Pego a minha high looks, eu saio na sexta-feira Passo o fim de semana, todo na zoeira Tomando uísque red e vou com as gatas top do meu lado Playbozinha famada, eu sou moral estourado Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Eu sou vaqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Eu sou baqueiro, eu sou, sou pegador Meu estilo de vida, eu sou filho do doutor Meu estilo de vida, eu sou pegador Lá do qual não mora andar por ter Tem uma foto do boi que eu deixei Ficou comigo, até ficou velhinho E eu decidi a o meu boi morrer Eu entendi no fundo do que tá Seu corpo rubo não comer O seu cargo e a sua canga E o seu cabriço também Está comigo guardado na lembrança E não vendo e nem dou pra ninguém Esse boi criou minha família Combando o céu com o arador no chão A sua morte me deixou saudade E está marcada no meu coração A sua morte me deixou saudade E está marcada no meu coração Portal do arrocha Lá do qual não mora andar por ter Tem uma foto do boi que eu deixei Ficou comigo, até ficou velhinho E eu decidi a o meu boi morrer Eu entendi no fundo do que tá Seu corpo rubo não comer O seu carro e a sua canga E o seu cabriço também Está comigo guardado na lembrança E não vendo e nem dou pra ninguém Esse boi criou minha família Tombo no céu com o arador no chão A sua morte me deixou saudade E está marcada no meu coração A sua morte me deixou saudade E está marcada no meu coração Alô, Elia de Cascavel Forte abraço, meu prazer Alô, minha vaqueira Alô, meu chê-chê-tchê-tchê-tchê-tchê Seu amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra o sertão Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não corre sem te ver na vaquejar Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não corre sem te ver na vaquejar Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carvão? Do que adianta eu ter fazenda e gato? Se não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Seu amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra o sertão Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não corre sem te ver na vaquejar Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não corre sem te ver na vaquejar Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada E o cavalo não cai Você ainda queira dormir outros braços Como o gelo ao longo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem ver Me põe a suco no quarto trancar Que passou o pecado que nos leva ao céu E pus a volta na troca de afé No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu rosto a quem sem meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus se eu ouvir um sim Você será pra mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada E aí E aí E aí E aí E aí Lua de prato Vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde fiz a mala e viajou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer aonde fiz a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela E não me esqueço do sorriso, beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei o meu plan Nós dois cantava, olha, anda a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tão Nós dois cantava, olha, anda a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tão O seu perfume que ficou no traço Travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto, ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto, ninguém vê meu desespero Pela janela lua clareia a varanda Pergunta a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Música 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 Hoje à noite eu vou sair Vou pra vaquejada Tem uma vaquejada Ela chegou na vaquejada Foi de mini saia Com bota de vaqueira Vaqueirinha é testada Ela chegou na vaquejada Foi de mini saia Com bota de vaqueira Vaqueirinha é danada Tira o boi do jiqui Ela derruba na faixa Valeu boi A vaqueirinha é danada Tira o boi do jiqui Ela derruba na faixa Valeu boi A vaqueirinha é testada Música 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 Hoje à noite eu vou sair Vou pra vaquejada Tem uma vaqueira Que ela é danada Hoje à noite eu vou sair Vou pra vaquejada Tem uma vaqueira Que ela é danada Ela chegou na vaquejada Foi de mini saia Com bota de vaqueira Vaqueirinha é testada Ela chegou na vaquejada Foi de mini saia Com bota de vaqueira Vaqueirinha é danada Tira o boi do jiquim, ela derruba na faixa Valeu boi, a vaqueirinha é testada Tira o boi do jiquim, ela derruba na faixa Valeu boi, a vaqueirinha é testada Tira o boi do jiqui, ela derruba na faixa Valeu boi, a vaqueirinha é testada Tira o boi do jiqui, ela derruba na faixa Valeu boi, a vaqueirinha é testada Legenda Adriana Zanotto